Meu irmão e minha irmã, hoje dia 15 de abril, segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo João. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafardaúm. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, estás me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acreditais naquele que Ele enviou. Na sexta-feira nós escutávamos o Evangelho que dizia que Jesus tinha encontrado uma multidão e tinha partilhado, multiplicado os pães e os peixes. No Evangelho de sábado, Jesus estava atravessando o mar, caminhando sobre o mar, e os discípulos veem Jesus que faz este sinal. Hoje, chega do outro lado. Este do outro lado, muito mais do que nos dar uma posição geográfica, está querendo falar a respeito da fé. De uma parte, Jesus sacia a fome da barriga, a fome de pão. Quando passa do outro lado e espera as multidões do outro lado, Jesus quer dizer, a parte da fome material eu já fiz. É preciso passar do outro lado, é preciso amadurecer na fé. Uma vez saciado o estômago, caminhar para a fé do Espírito. Porém, nós vimos na palavra, quando o povo vai até o outro lado, ainda procuram Jesus pela fome de pão, pela fome do estômago. Jesus então recorda que o esforço que fizeram para caminhar daquela parte até o outro lado, e nós, quando falamos do mar da Galileia, não devemos imaginar o oceano, mas um lago bastante grande, tão grande que era chamado de mar. As pessoas foram capazes de atravessar a margem até o outro lado para chegar até Jesus por causa de pão material. Jesus então disse, esforçai-vos pelo pão que não passa. Se esse esforço que vocês fizeram pelo pão que passa, fosse também feito pelo pão que não passa, estariais no caminho certo. É isso que Jesus está querendo dizer. O mesmo esforço físico que se faz por obter as coisas da terra, façais também para obter as coisas do céu. Essa palavra ainda nos recorda que estes dois sinais que Jesus realizou, ou seja, multiplicar os pães na sexta-feira e andar sobre as águas no sábado, mais do que terem provocado a fé daquelas pessoas, despertou só a curiosidade. Não deram este passo de amadurecimento. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Na Páscoa, sobre a cruz, Jesus nos se deu como alimento a nós. Jesus veio saciar a nossa fome, não da barriga, a fome de salvação que toda a humanidade estava passando. A humanidade, desde o pecado inicial, estava passando fome. Fome de Deus, fome de salvação. E Jesus veio saciar esta fome. Pergunta então que eu e você devemos nos fazer é, por que é que eu tenho buscado Jesus? Por que eu tenho ido atrás dele? Por que é que eu tenho me esforçado por encontrar-me com Jesus? Pelas coisas que passam? Pelo dinheiro, pelos bens, pela casa, pelo carro? Ou por aquilo que não passa? Pela minha salvação, pela Eucaristia, que é o alimento para o meu espírito? Por que é que eu tenho ido atrás de Jesus? E com o que é que eu tenho gastado o meu suor, o esforço das minhas pernas, para ir atrás dele? Ainda nós temos que nos perguntar se sinto fome pela fé. Se me falta ainda fé. E se quando vejo os meus irmãos que têm uma fé pequenininha, aquilo me incomoda e eu quero que eles aumentem também a fé deles. Quando eu busco que os meus irmãos creiam mais e aumentem a sua fé, eu também estou me dando como alimento. Eu também estou gastando as minhas energias para que outros estejam saciados, o que Jesus fez por nós como exemplo. Que a bênção de Deus, neste início de semana, possa ser sempre derramada sobre você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.